Salve, salve galera, tudo certo? Olha aí, estou aqui na Lavine, que presentes e acessórios, tem aqui também a ração pra galera, tem a casinha aqui em frente aqui, a casa da nossa querida Neide dos Santos, olha só que nós estamos vendo aqui a Neide, com a turminha, os amiguinhos dela, trabalho lindo que ela faz aqui de proteção, e nós vemos, olha só, essa é a Neide dos Santos, pra quem não conhece, a nossa protetora querida, que ajuda tantas protetoras, as ONGs e todo mundo, olha só essa galera, Neide, legal, tudo bem contigo? Tudo jóia, sempre bom estar aqui com você, visitando, batendo papo, comprando a ração pros doguinhos de casa, sempre coisa boa, e você com várias novidades, muita coisa boa, e você ajudando muita gente também. Com certeza, graças a Deus, a gente pode estar ajudando aí um pouquinho. Legal, gostaria que você mostrasse um pouquinho aqui da loja, nossa, olha a galera aqui, a galera resgatada lá, Que legal, e aqui é a recepcionista? Sim, qual o nome dela? Essa é a Sandy. Oi Sandy, olha, toda queridona, essa aqui é a Sandy, galera, olha aí, tô aqui com a Sandy, super lindona, que legal, né? A gente sabe que, nós sabemos que nesse momento, né, nós temos aí todo esse enfrentamento, trabalhando bastante, e a causa do animal, nós sabemos dos problemas que tem, mas continuamos na luta, né, Neide? Com certeza. E a gente tem as roupinhas aqui do Latidos do Bem. Ah, legal, isso é isso, fala um pouquinho aqui sobre esse trabalho. Latidos do Bem, que é um grupinho aí que ajuda as protetoras, né, toda a renda das roupinhas é revertida ali pra ração, e que vai pras protetoras, né, então aqui tem várias roupinhas. Que legal, e o pessoal então automaticamente comprando? Sim, comprando, todo o valor é repassado pra Luciana, né, que é do grupo Latidos do Bem, e ela destina em ração pras pessoas. Legal, a Luciana até esteve no meu gabinete visitando, beijão, Luciana, parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação também, tem também essa questão do bolo, né, que tá assinando também. O bolo, ela faz os bolos também, que é destinado, parte que é pras protetoras também, e tamo aí, né, cada um faz o que pode pra ajudar. Eu ajudo vendendo as roupinhas, né, e comprando os bolos também. Comprando os bolos, aí tem as máscaras, tem, na verdade assim, é uma lida todo dia, né, pedidos a cada pouco aí de ajuda, de protetores, de ONGs e famílias também que te procuram aqui pra poder ajudar. Sim, pra ajudar pedindo ração. Hoje a gente tem uma procura muito grande, as pessoas vêm aqui pedir um pouquinho de ração, porque tá sem emprego, tá, que é, pede amostrinhas, né. Ah, você não tem uma amostrinha aí pra mim dar pro meu cachorrinho, que eu tô sem emprego, trabalho de diarista, tô sem, trabalho de, sabe. Então assim, tem muitas pessoas que têm vindo procurar a gente. Legal, Neide, eu quero te parabenizar, você e toda a tua família, os silvios, os meninos, uma guerreira na área da causa animal, como protetora, como dedicada, né, uma pessoa do bem demais, um coração lindo, uma alma linda e uma loja super legal. E galera, eu vou fazer um pedido, venha conhecer, aqui pertinho da Univela, em Santa Cruz, venha comprar, são vários produtos que daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês, muita coisa legal. E é todo o trabalho que ela faz aqui dedicado à causa animal, né, tem uma, a sua loja e tudo mais, mas com certeza que muita gente deixa aqui os espaços, serem vendidas as máscaras e tantas outras coisas, né, tem aqui, nós vemos que muita coisa legal pra que você venha conhecer a loja aqui, da Neide, né, essa lavinha aqui, é super legal, vários produtos aqui, que o pessoal compra a granel bastante também, né? Tem, tem, tem a granel, pra quem quer conhecer a Mara, algum tipo de marca, granel fresquinha, né, ó, então você pode comprar qualquer valor, a gente pesa na hora, tem os pacotes fechados. Que legal, é, daí tem os pacotes também, igual eu tô levando aqui já, de 20 quilos pra dormir em casa, que é uma galera, toda hora a gente vem buscando, né, olha aqui, olha só, galera. Que legal, né, gente, novamente assim, a gente quer parabenizar, e o trabalho também, né, estamos novamente aí aguardando as castrações pra que voltem também, são vários animais a serem castrados, e dedicação total, né, que a gente sabe que tem o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente que tá cuidando dessa área, e parabenizar aqui a todos que estão envolvidos, o executivo e também o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, né, o doutor Rodrigo, a Ana, o Detone, a Ana Paula também, e a cada um que vem desenvolvendo esse projeto aqui, então é muito importante, mas que a gente consiga voltar logo pra poder atender, que tem muitos cães a serem castrados, né? Precisa, tá demais, tá todo dia, as protetoras aí estão encontrando, ninhadas, cadelas no cio, a gente precisa dessas castrações de urgente. Legal, Neide, parabéns novamente, o pessoal que quiser conhecer aqui, bater um papo, só chegar. Pode chegar, das nove da manhã, às dezenove horas da noite, a gente atende aqui, e se tiver fechado, a gente sempre dá um jeitinho de atender o cliente. Legal. Tá bom? Beijão, que tô com Deus, tá? Obrigada. Legal, galera, olha aí, sempre você conhecendo um pouquinho aqui, eu vim comprar ração, já vamos divulgar, né, já vamos divulgar, porque pertinho da Univel, bem perto da Univel, olha aqui, ó, galerinha aqui, ó, de boa, olha só que turma bonita pra caramba, né? E tem uma galerinha aqui, tá comendo, ó, olha aí, ó, e aí, ó, galera, agora vai na casinha, né? Vai na casinha, já comeu, tá tudo de boa. Galera, é isso aí, ó, vou mostrar pra vocês, ó, super legal, tá vindo presentes, acessórios, tudo aqui em várias situações da ração, trabalho super lindo aqui da Neide dos Santos, então, pra que vocês possam conhecer, valeu? Grande abraço, fica com Deus.